Oi gente, eu sou a Rosiane Matos, transista aqui da página Afrobox Hoje, como vocês podem ver, eu estou com esse visual novo, lindo Esse é o Nino Softex, eu vou mostrar mais deles ao longo do vídeo pra vocês E vou explicar direitinho como foi esse procedimento Como vocês podem ver, aqui tem uma trança também tribal Aí eu posso jogar dos dois lados, que de um lado eu tenho o cabelo raspado Raspado entre aspas, tô deixando crescer E do outro lado, eu deixei a trança pra ficar bem tribal, bem gringa Gente, bem brasileira, né? Vou falar assim Então, se inscreva no canal, já deixa seu like, compartilha com suas amigas Que estão querendo colocar um Nino e um sapo, isso vai ficar legal Eu tô amando já, e bora pro vídeo Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês Como nós vamos fazer os crochê braids com o Nino Softex Esse aqui é dessa marca Olha, ele é da Beauty Hair, né? Beauty Hair Beauty Hair Collection Vem o peso de 400 gramas Um pacote, e eles tem 35 centímetros Então ainda vou decidir se vou querer fazer ele curto ou se vou fazer ele longo Mas eu gostei muito da textura desse cabelo A cor, deixa eu ver qual cor é essa É P430 Então ele vai ficar mescladinho Olha, a cor é bem bonita Eu gostei bastante E já, minha mãe já fez a trança na água aqui E eu queria um detalhe meio tribal aqui do lado Então ela já fez, a gente usou o jumbo cor 1B30 E vai assistindo o vídeo Não desiste de assistir o vídeo não Que depois você vai ver o final Como vai ficar E durante o vídeo eu vou dando umas dicas aí pra vocês Tá bom? Então vamos lá Gente, então vocês vão ver que eles são bem juntinhos, né? Eu quero ele bem encaixadinho Então vou abrir ele Vou usar essa agulha de crochê braid Aí, ó Dá três mexinhas quando a gente abre ele E é assim que a gente vai fazer Vai abrindo pra poder ficar bem encaixado E bem volumoso Enquanto a minha mãe ia colocando, né? Fazendo crochê braid Eu já ia separando Pra poder agilizar o processo Eu não fui separando ele por cor Eu fui mesclando a cor 30 com a cor 4 Pra ficar tipo mechas, né? Não coloquei todos de uma cor só, assim Em grande quantidade Sempre fui mesclando Pra ficar separadinho Música 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 Então, gente, vocês gostaram do procedimento Foi muito tranquilo É muito prático e rápido, né? É bem leve, ó O cabelo é muito leve A gente usou somente um pacote daquele De 400 gramas, tá? Se eu quisesse deixar mais volumoso Eu poderia usar mais Mas pra mim tá ótimo esse volume Ative o sininho Ative o sininho pra você receber mais dicas Como esta Se você não viu nossos vídeos anteriores, tá? Volta lá no canal Procura os nossos vídeos Que a gente tá dando todos os dias Dicas pra vocês durante um ano Muita dica que vai rolar aqui nesse canal Muito obrigada por você que assistiu até aqui E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau